Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à disciplina matemática para administradores do bacharelado em administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou a professora Raquel, professora formadora desta disciplina. É um prazer estar novamente com vocês, ver que vocês estão dando continuidade ao curso. Eu espero que nós tenhamos momentos bastante agradáveis, proveitosos e de muita aprendizagem. Conforme vocês verão no material didático, a disciplina está estruturada em cinco unidades, mas nós temos quatro semanas de estudo. Por isso, logo no início, na primeira semana, nós estudaremos duas unidades, as unidades 1 e 2. Mas não se preocupem porque essas unidades tratam de conceitos que já foram estudados na educação básica. A unidade 1 trata de conjuntos. Então, além de nós retomarmos conjuntos numéricos já conhecidos, como dos números naturais, dos números inteiros, racionais e irracionais, e, por fim, o conjunto dos números reais, nós também analisaremos teoria dos conjuntos. Relembraremos relação de pertinência, de inclusão, união, interseção, diferença, complementaridade, e veremos como esses conceitos podem ser usados para resolver problemas no âmbito da administração pública. Na semana 3, nós estudaremos funções. É um conceito muito importante, que também já foi estudado no fim do ensino fundamental, aprofundado no ensino médio, e agora nós teremos a oportunidade de aprofundar mais os estudos, já também associado à administração. O material, por exemplo, traz a função demanda, a função oferta, lucro, custo, vários exemplos de funções. Nas últimas duas unidades, aí sim, nós estaremos estudando conceitos bastante importantes, que talvez a maioria de vocês ainda não conheça. Na unidade 4, estudaremos limites e continuidade ou descontinuidade de funções. É algo muito importante dentro do cálculo, e estudaremos isso associado à taxa de variação. Por fim, na unidade 5, nós estudaremos derivada. Veremos como o cálculo de derivada está associado aos limites, e como pode ser usado para processos de otimização de lucros, por exemplo. Então, nós teremos um período bastante intenso, que vocês devem dedicar ao estudo do material didático, mas o foco de exercícios e de conceitos, vocês vão observar nas videoaulas. Então, o que for enfatizado nas videoaulas, os exercícios feitos, dão o norte para vocês do que realmente vocês devem focar para entendimento e para realização de atividades. Nós temos duas coisas bastante interessantes nessa oferta. Uma é que, apesar de quatro semanas de estudo, elas estarão em um período ampliado de tempo. Isso porque nós iniciamos em dezembro, paramos para o recesso de fim de ano e retornamos em janeiro. Então, esse período pode ser vantajoso para quem tem bastante dificuldade, para quem está há muito tempo sem ver alguns desses conceitos de matemática, precisa fazer uma revisão maior. Então, aproveitem, mesmo no período de estar de folga ou com as famílias, reservem algum tempo para aprimorar os estudos de vocês. Uma outra coisa interessante é que o chat realizado na segunda semana, nós recebemos autorização da coordenação para fazermos um webinário. Então, em vez de um, vocês terão dois momentos ao vivo comigo, tanto para explicações quanto para tirar dúvidas. Mas vocês não precisam esperar esses momentos síncronos. Vocês terão à disposição também o fórum de dúvidas para que eu e os tutores e tutoras possamos ajudá-los. Então, aproveitem, estamos à disposição para ajudar vocês, intensifiquem os estudos, não precisam ficar apavorados com a matemática. Sabemos que causa determinado desconforto em alguns, mas basta que nós nos dediquemos, assistamos às aulas, consultemos o material didático, com empenho e esforço, todos nós vamos conseguir bons resultados. Então, estamos à disposição para atendê-los. Esperamos que realmente contem conosco e que vocês tenham bons estudos.